Música Diretamente da 11ª edição do Top Ciência, eu estou agora com o Eduardo Leduc, que é vice-presidente para a unidade de proteção e cultivos da BASF. Então, Eduardo, me conta um pouquinho sobre o evento, a 11ª edição, o que vocês estão trazendo aqui para o público? Estamos na 11ª edição do Top Ciência, aqui em Campinas, com aproximadamente 500 pesquisadores de todas as partes do Brasil, participando e discutindo a necessidade de inovação, quais são as prioridades em termos de inovação para a agricultura brasileira, para que o país continue avançando no controle de pragas, controle de doenças, associando com outras tecnologias que existem hoje disponíveis, para que a gente possa cada vez mais ter uma produção de alimento, um Brasil mais produtivo e com mais sustentabilidade na agricultura também. Leduc, ontem tu comentaste na tua apresentação sobre a interação da ciência com o clima, como que a BASF vem para ajudar o produtor rural com essas duas questões? Na verdade, nós estamos produzindo alimentos em um país em condições tropicais, onde a dinâmica de pragas invasoras é muito acelerada, novas pragas, resistência dos insetos e das doenças, ervas daninhas aos produtos atuais também. Isso faz com que a gente precise ter mais ferramentas complementares para possibilitar um manejo integrado destes problemas que o agricultor enfrenta no campo. E as previsibilidades, as ferramentas que monitoram o clima, condições ideais para o surgimento destes problemas, são ferramentas aliadas ao engenheiro agrônomo na hora de fazer a recomendação. Com isso, você consegue monitorar quais são as condições mais propícias ao aparecimento de determinada doença, por exemplo, então você consegue aplicar o produto também de forma preventiva, antes que ele cause danos econômicos e que seja então a, que permita com que a lavoura cresça sem o impacto negativo destas pragas, aumentando a produtividade. Para finalizar, falando um pouco sobre a empresa e próximos anos, a gente teve anúncio de um novo produto, diversas novidades na questão digital também, como é que se vê a BASF nos próximos anos auxiliando agricultor? Nós somos uma empresa de inovação, estamos acelerando a disponibilização de novas moléculas para o mercado brasileiro, temos uma equipe bastante forte de pesquisa e desenvolvimento local e a cada ano fazemos lançamentos, trazemos produtos que vão de encontro às necessidades de uma agricultura moderna, uma agricultura sustentável e neste evento falamos de fungicidas, falamos de inseticidas, que vão com certeza aliar o produtor de café, o produtor de soja, por exemplo, a terem mais ferramentas para lidar com os problemas no campo. Correto, eu conversei com o Eduardo Leduc, que é vice-presidente para a Unidade de Proteção e Cultivos da BASF. Aline Merladete para o Portal AgroLink.